É verdade. Só pode. Ou italiana ou alentejana. Pode sentar, minha. Come. Quero um geladinho. Aliás, podemos distribuir geladinhos por toda a gente. Agora já é... Uma bolinha para cada um, que eu já só peço uma bolinha. Pronto. É vindo de fazer de chocolate e menta, que é um sabor muito bom. É o que tu mais pedes. Temos, temos. Eu não. Eu peço sempre, e de antes, nós em miúdos pedíamos três bolas. Queríamos, era o maior número de bolas. Eu agora como só uma e já chega. Pronto. E não era daqueles da máquina? Não tinhas daqueles da máquina? Não, eu tinha uns na Feira da Malveira. Aquilo era feito de água e pouco mais. Era assim uma água com açúcarzito, mas aquilo era do melhor. Nos carrinhos que iam à Feira, até tinham aqueles cones duplos. Pronto. Assim, dois maminhas e um cone. Verdade. É como na Terra. Tu vi as maminhas naquilo. Eu vi o que eu deixo pequeno, sabes, eu olho para tudo que eu vejo associo ao corpo feminino. É isso. Gastaste, entretanto, as imagens. Já tenho muito. Bem pronto. Vocês, para além desta pizza toda fria, António, qual é a pizza que sai mais lá no restaurante? Pizza picante é as margaritas. A moda quer ir lá para comer picante? Sim. É para ficar a arder, não é? É, um pouco. Pior é para comer margarita que faz em casa. Não, porque curiosamente a margarita é a pizza mais importante da Itália. É a primeira pizza, é a pizza típica de Nápoles. E a primeira pizzeria do mundo, que foi precisamente em Nápoles, que está aberta desde 1760 e tal, é a margarita que faz e tornou-se conhecida no mundo. Mas ainda é viva? A viva? Não, ainda está aberta à pizzeria. A primeira coitadinha, já está a fazer tijolo. Tijolo? Tijolo, se eu lá sabiasse a sua cultura italiana, foi o tal Enzo que lhe mostrou tudo. Foi o Enzo que mostrou-me tudo e mais alguma coisa. Abençoado. Como é que se diz em italiano? O quê? O quê? Figa. O quê? É figa. Figa. É para as figas que é... A parte feminina da mulher, da coisa, é a figa. E a parte do homem é o cazzo. E há um ditado italiano que é... Água fresca, vinho puro. Figa estreita, cazzo duro. E agora vocês te façam a tradução da vossa cabeça. Você inventou. Muito bom. O invento é verdade. Quem é italiano que se acuse. Isto é verdade? Isso é. Ah, é um ditado. Ah, está ali aquele rapaz que desmeia-me quando ouviu isto. Não, porque lá dá-me uma desbocada, não é? Não, este programa não passa a Itália ainda. Não, não, não. Vamos lá comprar. Não, então vá. O problema é que estou aqui... Diga lá outra vez. Água fresca, vinho puro. Figa estreita, cazzo duro. Água fresca... É que ainda não percebi. Estreita. Estreita. Estreita, dura. Espera, mas não estou lá ainda. Ah, Sr. Cláudio. Água fresca, vinho puro. Vinho puro. Figa estreita, cazzo duro. Ah, percebeste? Eu vou ali aos raviolis, que é melhor. Ai, senhores, que isto é uma graça. E ainda me ficam a ver o ravioli. O ravioli.